O tema que eu vou conversar um pouquinho com vocês diz respeito aos títulos de crédito rural, rurais. Então a ideia é a gente fazer um pequeno histórico do crédito rural no Brasil, os aspectos gerais de cada um desses títulos e falar um pouquinho das discussões doutrinárias, jurisprudenciais e alguns temas que são mais discutidos na atualidade. A ideia não é, obviamente, aprofundar muito na questão relativa ao crédito rural em si, mas não há como nós não façamos uma pequena abordagem antes de adentrar os títulos propriamente ditos. E é muito importante, pelo menos para mim, eu entendo que nós façamos uma correlação com todo o histórico, seja da agricultura, seja do crédito no Brasil, até a gente entender o porquê, como nós estamos hoje e até mesmo para viabilizar aí o entendimento de porquê são necessárias outras formas de financiamento do agro. Então, a agricultura, ela sempre foi importante, nós temos indícios disso, desde o Código de Amurabi, o Código de Manu, onde nós vimos a presença do açúcar bruto no Código de Manu. Desde priscas eras, nós temos essa importância da agricultura no dia a dia mundial. E também não podemos nos furtar de falar sobre o crédito, da importância do crédito na Grécia Antiga, em Roma, a base do crédito na legislação de Justiniano, que traça algumas das bases, que permanecem algumas das bases até hoje. Para os senhores terem uma ideia, o banco mais antigo do mundo, considerado o Banco de Veneza, data de 1171. Então, no Brasil, não poderia ser diferente. Nós temos o Alvará de 1695, que cria a cunhagem de moeda, e logo depois, em 1698, nós temos a criação da Casa da Moeda. Dom João, já aí algum tempo depois, em 1808, vê a necessidade da criação de um banco público e cria o Banco do Brasil. Não nesse modelo atual, nós aí já começamos a ver os problemas, porque o Banco do Brasil, ele vem a falir várias vezes naquele primeiro momento. Então, nós temos em 1808, depois 1829, 1851 e 1853, cria um novo banco. E, a partir da fusão desse banco com o Banco da República do Brasil, é que a gente tem, em 1905, a criação do que a gente pode dizer do nosso atual Banco do Brasil. Então, nós vemos que, já no início, a relação com o banco público, ela já é um pouco conturbada. O crédito rural, a bem da verdade, existe desde muito tempo. Já a crise, ele não estava institucionalizado, mas já a crise cafeeira, com o convênio de Itaubaté, de 1906, é um marco, é um divisor de águas, é um marco de intervenção do Estado para tentar auxiliar os produtores de café daquela época. E que teve êxito. Então, o governo, achando que tinha encontrado o modelo ideal, nas crises subsequentes, acabou utilizando-se da mesma formatação. Só que ele não contava com o adicional da crise de 1929, que foi o creche da Bolsa de Nova York e que repercutiu no mundo inteiro. Então, com isso, nós tivemos um ápice da crise e houve o decreto 22.121 de 1932. Aqui, só a título de curiosidade para os senhores, surge a expressão cota de sacrifício. Acho que muitos dos senhores já devem ter ouvido falar que nós temos que fazer a nossa cota de sacrifício e tudo mais. O que vinha a ser essa cota de sacrifício? Como havia uma grande oferta do produto e os preços começaram a despencar brutalmente, o que o governo fez com esse decreto? Falou, olha, eu vou comprar, produtor, eu vou comprar o seu café, só que a sua cota de sacrifício é que você vai ficar três anos sem plantar. Com isso, nós conseguimos controlar essa questão de oferta e tentar estabilizar os preços. Então, seguindo, na década de 60 e 70, a gente tem a época de ouro dessa intervenção, vamos dizer assim, dos subsídios do governo no financiamento público, em especial para o setor do agronegócio. Até então, ainda não com essa expressão, obviamente, que é bastante recente, mas surge o crédito rural e nós temos aqui algumas das principais legislações. Eu listei aqui realmente as que chamam mais atenção, a criação do sistema financeiro nacional, do sistema de crédito rural, o decreto que regulamenta essa lei, a lei propriamente dita que nós precisamos abordar com maior ênfase no dia de hoje, que é o decreto lei 167, barra 67, e a lei 938, de 95, que é a chamada lei da securitização. E resoluções do BACEN, onde nós temos o manual de crédito rural. Então, nós temos diversas resoluções, sejam elas do BACEN, sejam elas do Conselho Monetário Nacional. Então, por isso que eu coloquei aqui como principais legislações. Anos 80, começa uma profunda crise de governo, de Estado, porque vários problemas até então não enfrentados institucionalmente, eles começam a surgir, como uma inflação que foge do controle, mais crise de petróleo e uma série de coisas que acabam reduzindo os incentivos ao crédito rural. E até que nós chegamos aos anos 90, com uma grande crise institucional, principalmente nos anos de 95 e 96, mas nós vamos ver que o governo já vinha notando essa necessidade do mercado de viabilizar maiores aportes, fluxos de crédito para o mercado, para viabilização de toda a cadeia do agronegócio. Então, precisava do mercado financeiro, depois do mercado de capitais e tudo mais. Então, nós tivemos em 94 a lei da CPR, que os próximos painelistas irão tratar aqui com os senhores. Mas essa questão da crise de 95 e 96, para os senhores terem uma ideia, o Banco do Brasil tinha, em 95, 4,5 bilhões de créditos que não tinham sido honrados. Em 96, isso vai para 5,8 bilhões. Ou seja, se não houvesse uma intervenção do Estado, o Banco, ele ia relembrar as façanhas de Dom João e muito provavelmente iria quebrar. Então, houve essa securitização que é diferente no agro. Securitização para o agro é alongamento de dívida. Então, nós temos alongamento de dívida, securitização e o PESA, que é um programa especial, que também é securitização. Então, o que é chamado? Securitização são operações até R$ 200 mil. Acima de R$ 200 mil, entra para o considerado PESA. Aqui eu trouxe para os senhores um comparativo do plano, o PAP. O PAP é o Plano Agrícola e Pecuário. Ele é lançado pelo governo anualmente. Então, nós temos aqui o de 2010, 2011, do nosso lado esquerdo e do lado direito, o que é dessa safra 2013 e 2014. O que é importante ter em mente é que crédito rural significa política agrícola do Estado. Ou seja, o Estado vai identificar o que, na concepção dele, por N fatores, sejam eles objetivos, subjetivos ou circunstanciais, onde ele vai traçar o que ele entende como sendo o mais importante para ser abarcado ali, que o governo tem que dar suporte. Então, a título ilustrativo aqui, nesses pontos que estão coloridos em vermelho, nós temos que praticamente não tem diferença para os objetivos do plano agrícola desta safra. Pode até mudar a nomenclatura, mas exatamente ele se repete aqui em 2013 e 2014. Já nessa parte, onde está em roxo, significa que muda um pouco a percepção do governo do que é importante. 2010 e 2011, ele considera que é fortalecer as cooperativas do setor agropecuário. Já para a atual safra, ele considera que é aumentar o crédito para a cooperativa. Portanto, a mudança de percepção, de foco do governo, ela vai se dando assim, anualmente, por intermédio do plano agrícola e pecuário. Aqui eu trouxe um esquema para os senhores, um pouquinho daquela legislação que eu falei em alguns slides que já se passaram, sobre o sistema financeiro nacional, com aquela lei 4.595 de 64, ele cria diversos órgãos que vão dar sustentáculo, não somente, por óbvio, ao crédito rural, mas a toda a dinâmica do sistema financeiro que existe. Então nós temos o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo, e os outros órgãos tão importantes quanto, como o Banco Central, o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES. O que acontece aqui? Cada um desempenha uma atividade diferente. O BACEM, ele faz as resoluções que vai, como manual de crédito rural, identificar quais são, como se dá essa formatação do crédito rural. O Banco do Brasil, ele vai viabilizar isso, ou seja, ele vai trazer esse crédito direto ao produtor rural, às cooperativas, enfim. E o BNDES é o Banco de Desenvolvimento, ou seja, na parte de, que são os programas, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, Mother Frota e tudo mais. E o sistema aí criou o Sistema Nacional de Crédito Rural, que ele possui recursos de duas origens diferentes, os controlados e os não controlados. Os controlados, por exemplo, recursos próprios dos bancos, depósitos à vista, 25% dos depósitos à vista iam para o crédito rural. Em 2008, o governo aumentou esse percentual para 30%. Por quê? Por conta da crise do subprime dos Estados Unidos. E colocou que, anualmente, isso vai decrescendo 1% até retornar os 25%. E os não controlados, que são créditos livres ou captados no exterior. Isso é importante por quê? Para juros. Aqui nós temos os juros controlados e os juros que são livremente pactuados pelas partes. Juros esses, que variam na parte do controlados, de R$ 6,75 a R$ 8,75 ao ano. Então, os bancos, muitos deles não têm interesse em aplicar em crédito rural, então eles têm a opção de esse crédito, esses valores, recursos obrigatórios a deixarem no banco central, e isso não terá nenhuma remuneração, ou eles fazem isso via depósito interbancário, eles enviam esses recursos ao Banco do Brasil, que vai conceder o crédito. Outros recursos são do Tesouro Nacional, Funcafé, enfim. E os recursos não controlados, como eu já havia dito. Portanto, com esses juros obrigatórios e controlados e não controlados, aí algumas resoluções, e o crédito rural, que é um instrumento de política agrícola, e que nós podemos dividir ele em três situações, para três situações diferentes. Para o custeio, capital de giro, a formação da lavoura, a aquisição dos insumos para você viabilizar o dia a dia do setor. O de comercialização, aqui nós vamos ver principalmente, por exemplo, o empréstimo do governo federal, operação de EGF, quando está entre safra e tal, é um empréstimo para que o produtor consiga ter um tempo aí até que o preço consiga se equilibrar, além de programa de preço mínimo e tudo mais. E o de investimento, que é via BNDES, como o Mooder Frota, entre outros. Então, o que é importante aí? O manual de crédito rural, a década de 70 é muito alavancada essa questão de programas, como ProVarsia, ProAlco, Mooder Frota, Mooder Infra e todos os demais, e aqui eu coloco o resquício. Por que resquício? Porque o crédito rural, ele sempre foi muito importante. Continua sendo, mas não tanto como era antigamente. Então, ao longo do tempo, ele foi perdendo espaço para outras formas de financiamento. Mas não deixa de ter a sua importância. Hoje em dia, ele responde algo em torno de 40% a 45% do financiamento da cadeia. E esse plano Brasil Ecológico, que foi recente, agora em outubro, lançado pelo governo federal, que aqui o governo entende que é a política que eles têm que incentivar, que é da produção orgânica e da agroecologia. Então, 9 bilhões dentro daquele plano agrícola que eu havia falado, é destinado para esse programa. Então, aqui, senhores, eu trouxe uma linha do tempo, mais ou menos, até para deixar claro, para vocês visualizarem, como vai perdendo força essa questão do Estado financiando o agro. Então, nós temos, em 1906, aquela forte intervenção estatal, o convênio de Taubaté, da crise cafeíra que eu havia lhes dito. Então, na década de 60, 65, surge o Sistema Nacional de Crédito Rural. Em 1967, o Decreto-Lei 167-67, dos títulos de crédito rural. E, anos 70, 80, o ápice, a época de ouro, isso daí, onde são pesados subsídios do governo para financiar o setor. Quando nós vamos para o fim dos anos 80, anos 90, nós vamos notar um estrangulamento desse tipo de financiamento, porque, principalmente nos depósitos à vista, com uma inflação galopante que nós tínhamos aqui, mais crise de petróleo e outros problemas, as pessoas optavam por outros tipos de produtos financeiros, de tentar que a inflação não corroesse aquele valor. Então, a quantidade de depósitos à vista, ela diminuiu significativamente, impactando direto no crédito rural que era concedido pelo governo. No que diz respeito à questão dos preços, nós temos, e aí também um pouco que estrangula todo esse sistema, o governo tem um programa de preços mínimos, para tentar resguardar o produtor que está atravessando algum tipo de problema, por questão de descolamento do preço da commodity com o custo da produção, mas o governo Collor acaba não cumprindo esse programa de preço mínimo e cria a equalização, que é a diferença do preço mínimo por preço de mercado. E, mesmo assim, isso não é automático. Então, esses empréstimos, eu vou dar um exemplo para os senhores, atualmente, em Minas, o café arábica está com a cotação péssima, o café está caindo muito, então está algo em torno de R$ 180,00, salvo engano, a saca, sendo que o custo de produção está de R$ 350,00 a R$ 360,00. E aí um produtor outro dia me falou, olha, mas eu não vou fazer, eu não vou vender isso para o governo nem nada, porque o governo só quer me pagar em abril do ano que vem. Então, como é que eu fico nesse interregno aí, nesse vácuo, sem poder pagar os meus fornecedores e tudo mais? Então, tudo é uma questão também das prioridades do governo e como que isso vai acabar se operando. Então, a base, muito importante, é descobrir a fonte de geradora, se trata-se de recurso controlado ou não. Nós temos a alongamento da dívida, aquela securitização que eu havia dito para os senhores. E se, aqui um questionamento aqui, é necessária a apresentação de garantias para a obtenção do financiamento rural? Como que é feita a escolha da garantia? Sim, é preciso garantia, só que na parte das garantias, isso pode ser livremente pactuado entre as partes. Nós temos aqui um esqueleto das cédulas de crédito rural propriamente ditas. Então, aquelas que têm garantia cedularmente constituída, cedularmente por quê? A garantia está na própria cédula, e aquela que não tem. Então, as que têm são a cédula rural pignoratícia, a rural hipotecária, a pignoratícia hipotecária. E a que não tem garantia cedularmente constituída, a nota de crédito rural. Então, a diferença dessas cédulas com garantia é só o tipo de garantia real que está sendo constituída. E o decreto-lei prevê ainda a nota promissória rural e a duplicata rural. Esses títulos são títulos para contato de venda a prazo das commodities, mas diretamente pelos produtores e pelas cooperativas. Ou seja, não tem necessariamente a intermediação dos bancos. E o que nós temos aqui? Nós temos um alargamento das possibilidades de título, a partir da lei 10.931 de 2004, permitindo que a cédula de crédito bancário também seja um viabilizador, um instrumento para o crédito rural. O mesmo se deu com a resolução 3.625.2008, no que diz respeito à CPR. Aqui eu trouxe para os senhores um exemplo, um modelo de nota de crédito rural, onde existem diversas e inúmeras cláusulas, dentre elas uma bastante comum nesse tipo de título, que é a desclassificação e exclusão do financiamento do crédito rural. E isso é muito comum porque, como é algo bastante rígido, que tem que seguir toda a legislação que eu havia dito e uma série de resoluções, muito acaba indo para o judiciário a discussão se é possível desclassificar a operação de crédito rural ou não. Então, nós podemos ver aqui que esse vai ser algum dos problemas que eu coloco aqui para os senhores, o banco, ele financia, no caso aí da nota de crédito rural, não há garantia real, então o banco, ele procura outros tipos de garantias. Muitas vezes existem já convênios dos bancos, em especial do próprio Banco do Brasil, com empresas de insumo, para viabilizar esse crédito de uma forma mais rápida para os clientes dessas empresas. Então, o que acontece? O banco, na operação, como não tem garantia real cedularmente constituída, no exemplo da nota de crédito rural, nós temos o que? O banco acaba exigindo um aval e, geralmente, acaba sendo do fornecedor. Então, se o produtor, a cooperativa, não pagar o inadimplemento da obrigação, quem vai acabar muito, às vezes, pagando, vai ser aquele garantidor que deu o aval e aí vai se subrogar nesses direitos. Então, as cláusulas que desclassificam o crédito, elas são nulas? Entendo que não. Esse é um ponto e que muitos processos acabam por discutir isso daí, se seria alguma forma de, entre aspas, coação, colocar esse tipo de cláusula nesse título de crédito. Porém, não é possível dizer que são nulas, porque, às vezes, há também desvio de finalidade do crédito rural, apesar de existir uma obrigatoriedade de fiscalização que esse crédito esteja sendo aplicado para aquele fim específico, seja ele no crédito rural de investimento via BNDES, seja ele para custeio, ou seja ele de outra forma, como eu havia dito para os senhores. Então, o banco, ele não perde a fiança de empresa, em geral, por intermédio de convênio. O quadro de defesa do consumidor aplica? Aplica, já está simulado, isso daí está pacificado no STJ. Pode subrogar? Sim, pode subrogar. Quem subroga está adestrito às normas do crédito rural? Depende, isso é discutível. Eu entendo que não, mas existem entendimentos para os dois lados. Pode capitalizar juros? Sim, já está simulado também no STJ, desde que esteja expressamente contido no título. E o ponto mais importante e que suscita, ao meu ver, o maior número de dúvidas e de processos judiciais, é o artigo 69 do Decreto-Lei 167. O que diz esse artigo? Ele basicamente diz que não pode penhorar, arrestar ou sequestrar bens gravados com créditos rurais para dívidas de terceiro. Então, se eu tenho, por exemplo, uma cédula rural hipotecária que recai sobre o meu imóvel, eu, produtor rural, eu não posso ter esse bem penhorado, arrestado ou sequestrado por qualquer outra dívida minha. Isso, até um tempo atrás, era bastante, a posição da doutrina e até mesmo da jurisprudência era bastante contundente, de que, olha, é artigo expresso de lei, não tenho o que fazer. Com o tempo, esse entendimento foi sendo flexibilizado. Na medida que é preciso interpretar essa lei, e, salvo engano, provavelmente no próximo painel nós vamos ter, existe essa repetição desse artigo na própria lei da cédula de produto rural. E o que acontece? Nós temos que interpretar de uma forma não estanque o que está ali na legislação. Nós temos que entender a essência da norma, o que o legislador quis nos passar com esse dispositivo. Então, nós vamos dar um exemplo para os senhores. Numa fazenda que vale 50 milhões de reais, e eu tenho um crédito rural ali constituído de 600 mil, 700 mil, não faz sentido de ser, eu impedir que outros credores possam ter acesso àquele bem a fim de recuperar o seu crédito. É algo assim, é você realmente, até coloquei, você tirar do comércio esse bem. Você vai ficar durante toda a existência desse crédito rural, numa situação de, até pode ser cômodo para aquele que eventualmente seja devedor, mas não vai ser nada cômodo para quem for o credor. Então, isso acabou sendo flexibilizado, existem vários julgados do STJ nesse sentido, e, em especial, quando a data do vencimento dessa cédula de crédito rural já venceu. Então, o que acontece? Muitas vezes, essa operação já foi quitada, o produtor tem a baixa e fica com ele e não leva registro. Fala, bom, eu tendo com isso ali registrado, eu estou garantido, ninguém vai poder me arrestar, me sequestrar ou penhorar esse bem meu. Então, a partir dessas nuances é que foram flexibilizando os entendimentos dos tribunais, da mesma forma que essa discrepância, por exemplo, se você demonstrar que o bem vale 30 milhões, sei lá quanto, que seja uma diferença abissal entre o crédito que ele está garantindo e o valor efetivo daquele bem. Não faz sentido você não poder possibilitar que outros credores venham a buscar o seu crédito. E cédulas emitidas por pessoas físicas, garantir o terceiro? Pode? Não, não pode. Aqui eu trouxe dois exemplos para os senhores de jurisprudência. Cédula rural hipotecária, aquilo que eu acabei de falar, emitente pessoa física, nulidade da garantia de terceiro. É um acórdão do ministro Massami Uieda, já aposentado, de novembro do ano passado, lá do STJ. E a outra, cédula rural pignoratícia, estou lendo aqui só o que está sublinhado, grafado. Subirrogação legal, pagamento pelo fiador, obrigações cambiárias por parte do avalista do devedor principal, manutenção. Ou seja, a possibilidade aqui dessa subirrogação e de que seja o avalista, ele consiga recuperar o seu crédito. Por fim, senhores, já entrando para finalizar esse primeiro painel e dando oportunidade também para os meus colegas falarem, que eu acho que eu já me alonguei demais aqui nas minhas palavras, existe o artigo 10 do decreto-lei 6767, que fala que a cédula rural é um título civil. Existem alguns doutrinadores que, por conta desse dispositivo legal, entendem que somente sujeita-se ao regramento civil e não ao comercial. Não, a maioria é contrária a esse entendimento, inclusive jurisprudência, e entendo que não. Todos os princípios cambiários são perfeitamente aplicáveis a esses tipos de títulos de crédito. E a seção de crédito, o lato senso, porque, como eu havia dito, para o crédito rural, por exemplo, securitização, a transformação do empréstimo em um título, ele, na realidade, não significa o que a securitização quer dizer especificamente. Significa dizer alongamento de dívida. Só isso. E existem outras formas que a gente pode, atualmente, minimizar riscos, a fim de diluí-los e a fim de fazer, por intermédio de operações estruturadas, até mesmo para não comprometer balanço de empresas e tudo mais. Obrigado. 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 Obrigado.